Uma quarta-feira bem movimentada aqui no município de Alto Garças no que diz respeito a acidentes de trânsito. Nós estamos aqui no centro da cidade onde um caminhão caçamba acabou caindo em uma valeta. De acordo com o motorista, ele parou aqui na cidade de Alto Garças para comer um espetinho que fica localizado próximo à antiga rodoviária do nosso município. Quando ele desceu do veículo, ele percebeu que o mesmo continuou em movimento e veio parar aqui, nesse exato lugar onde você vê nas imagens do nosso cinegrafista Patrick Marlon. O motorista nos relatou ainda que ele não é aqui do município de Alto Garças e sim da cidade vizinha de Rondonópolis para tentar tirar o veículo aqui desse local. Ele tentou a ajuda de um trator aqui do município. Porém, foram tentativas aí sem sucesso. Uma quarta-feira que segue movimentada aqui no município de Alto Garças, agora no início da noite de quarta-feira, registrando mais um acidente aqui no centro da cidade. O que é 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 o que